Mais do que eu podia imaginar Proveio que o amor deus lábio eu vou restar Nas horas mais difíceis Eu vou te ouvir um show real Onde quer que a vida te rouba O meu coração para sempre vou te amar E Deus está me enviando para nós É preciso paciência ouvir sua voz O que será que o meu Deus pensava Quando virou com você Acho que essa missão doém O que é que eu faço de sorrir Seu Deus me lembrou Quantas vezes O que é que eu faço de sorrir O que é que eu faço de sorrir O que é que eu faço de sorrir O que será que o meu Deus pensava Quando criou você Acho que ele estava pensando em mim O que ele deu mais do que sorrir Será que ele me lembrou O que é que eu faço de sorrir O que é que eu faço de sorrir O que é que eu faço de sorrir O que é que eu faço de sorrir